Música Sobre a Fundação Carlos Chagas E é isso Bom, quem foi Carlos Chagas? Bom, para começar, Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas Nasceu em 9 de julho de 1879 Na cidade de Oliveira, em Minas Gerais Carlos Chagas se formou em Medicina no Rio de Janeiro Ele iniciou seus estudos em relação à doença da malária E nisso ele foi aprofundando seus estudos em técnicas de sanitarismo E a partir disso, durante uma expedição em Minas Gerais Ele se deparou com uma nova doença Chamada doença de Chagas Sobre a Fundação Como que a Fundação surgiu? A Fundação Carlos Chagas Ela foi criada em 1964 E ela tem por finalidade a dedicação a programas de investigação Sobre a educação do país Qualquer coisa que seja em relação à educação Como, por exemplo, envolvendo avaliações Seleções de pessoas Processos seletivos Políticas públicas Formações De empresas Vagas Em que empresas estão contratando Então, qualquer assunto Relacionado à educação É a fundação de tudo Hoje, a empresa A Fundação Carlos Chagas Ela tem 201 colaboradores Em diversos departamentos Dentre esses departamentos A gente tem Administração Recursos humanos Contabilidade Financeiro E logística Hoje, a nossa apresentação Ela vai ser mais voltada Para a área da logística Que é a área no qual O meu colega, o Diogo Ele participa junto com o seu gestor Opa Aqui Pronto Aqui Foi uma pesquisa No qual eu e o Diogo fizemos E Essa conclusão Então Aparentemente A conexão Da minha colega Está meio ruim Então Vou tomar parte Sobre isso Então Vamos lá Devido a diversas pesquisas Que eu e a Pietra Fizemos E com mais em base No que eu observo Dentro da empresa É que A missão da empresa em si Ela é Distribuir A educação Para todos Sem excesso E sem a discriminação Entregar a educação Para todos igualmente A visão que minha empresa tem É que a educação É a prioridade de tudo O aprendizado O ensinamento E a evolução Para assim Lá na frente A pessoa consiga Ter uma profissão melhor Por conta dos estudos Distribuído igualmente Os valores em si É se dedicar A assuntos E pesquisa Relacionada A educação Sempre Vida no respeitar Compreender E ajudar Ao próximo Independente Das dificuldades Que tenham Ricardo Voltou Voltou Pedro Vocês estão Me ouvindo De novo Sim Pode seguir Daí Pedro Para mim Está travando Muito Para mim Está bem Travado Até saiu Do site Você está Aqui ainda Gostaria De saber Até que momento Vocês conseguiram Me ouvir O Diogo Deu continuidade A omissão Visão E valores Tá bom Pode seguir Para a próxima Parte Certo Certo Aí você Usa O áudio Do celular Para falar Como se fosse Um tipo De microfone Aí talvez Assim Essa conexão Fique mais estável No tempo Combinado Tchau 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 Pessoal, provavelmente acho que a Petra está com algum probleminha lá, tá? Vamos fazer o seguinte, para não ficar tão travado aqui. Você tem uma colinha aí, Diogo, com as apresentações? Você não precisa passar o slide aqui, mas você tem uma colinha aí com a sequência das apresentações, porque aí você pode falar. É, como a Petra me mandou só as slides, a única coisa que eu tenho é as slides. E o roteiro em si, ela não me passou dela. Acho que ela esqueceu disso, mas eu tenho que dar continuidade aqui. Eu vou pesquisando rápido e vou falando. Isso. Tem algum vídeo que vocês vão colocar no final? Vocês chegaram a mandar para o... Tem. Não, o vídeo está comigo, que é o que eu vou transmitir ele depois. Tá. Você não quer fazer o seguinte? Vamos transmitir o vídeo e aí depois a gente pode voltar aguardando o tempo da conexão da Petra. Caso contrário, a gente finaliza e a gente depois pode passar para a semana seguinte aí com eventuais ajustes, porque está picotando bastante. E eu estou muito preocupado aí com o horário, né? Que é o Mi 7. Vamos sentar o vídeo, então? Vamos, vou transmitir aqui. Está aparecendo o vídeo aí para vocês? Tá, sim. Está aparecendo. Poderia falar o seu nome e qual o cargo que você exerce? Bom, meu nome é Rodrigo Iqueda, né? Trabalho lá na Fundação Cargo Charcos e eu estou como chefe do Núcleo de Logística. Como que você determinou que queria ter essa profissão? Cuidei? Você estava na escola ou com o tempo ela surgiu? Então, na verdade, foi meio que por acaso, né? A minha primeira formação, eu fiz licenciatura em matemática e aí já trabalhava na Fundação Carlos Chaves. Foi quando eu decidi fazer uma segunda graduação e aí decidi fazer logística, que era uma das áreas que abandiam dentro da Fundação e aí, se fosse o caso, seguiria a carreira, mas foi meio que por acaso, não era uma coisa que eu sempre pensei em ser. Puxando esse gancho já do seu cargo, eu queria que você tenha que dar um breve resumo sobre qual que é a sua função dentro desse cargo? Então, eu costumo dizer sempre que a logística que é exercida dentro da Fundação, ela é diferente do que é normalmente feita no mercado de trabalho, né? fora da Fundação, porque a logística, na verdade, ela é um processo, né? Dentro desse processo, são várias áreas envolvidas, onde é como se fosse uma cadeia, né? Então, começa desde lá dos sofrimentos dos fornecedores, passa pela parte de computação, estoque, tem todo um processo. E na Fundação Carlos Chagas, ela é tratada como um setor, né? Um setor onde a gente recebe de outra área uma relação de materiais que precisam ser enviados lá para os concursos. E a gente faz a separação desse material, faz a embalagem e o despacho. E, no caso, eu sendo chefe, na verdade, a minha participação lá foi desenvolver um sistema de empacotamento, definir todo o processo, delegar algumas atividades, na verdade, dar um suporte para que o pessoal que trabalha comigo possa executar o trabalho da minha participação. e, no caso, eu falo, que 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 eu falo... Entendi. É... você disse que... foi por acaso que você... que... que você... que... ingressou nessa profissão. É... antes disso, houve uma pesquisa sobre a oportunidade de quais... quais outras você entraria ou... só foi essa de imediato? Não, na verdade, assim, houve pesquisa, assim, lógico, quando eu resolvi fazer uma segunda graduação, pensar no que fazer, né, porque eu já tinha, acho que uns 10 anos de empresa já. E o que a minha formação, a formação que eu tinha, não oferecia muito para a empresa, né, para as atividades da empresa. Então, assim, no momento em que eu decidi fazer a segunda graduação, fui pesquisando nas áreas que abrangia dentro da empresa e, no que melhor, eu achava que meu perfil se adequaria melhor, né. Então, assim, dentro da fundação a gente tem algumas áreas, tem a parte financeira, contábil, tem a parte jurídica, tem a parte de tecnologia, tem a parte de logística. E aí, a minha decisão foi em cima do que eu me adaptaria melhor e o que o mercado também poderia oferecer, de repente, um dia que eu saísse da fundação. Entendi. Se você pudesse começar tudo de novo, essa trajetória até onde você chegou, você faria alguma coisa diferente ou deixaria igual? Eu acho que, assim, eu não me arrependo das escolhas que eu fiz, né. Na verdade, o curso de matemática foi uma coisa que eu escolhi quando eu era muito novo, eu tinha 18 anos na época, quando eu fiz a minha primeira faculdade. E aí, a minha decisão foi, eu vou para uma área onde eu tenho mais facilidade, né, porque eu não tive, assim, essa coisa de quando eu era criança, ah, eu quero exercer tal profissão. Eu fui levando, né, conforme as oportunidades irem aparecendo, eu acho que eu preferi seguir dessa forma, me adequar ao que eu precisava no momento, e foi assim que eu acabei fazendo as minhas decisões. Então, matemática lá atrás, foi por eu ter mais facilidade na área de exatas, e aí depois a logística, eu comentei com você. E aí, foi quando eu decidi fazer a segunda graduação, o que que eu poderia fazer no sentido de atender melhor a fundação. E aí, consequentemente, também, um dia que eu saísse da fundação, o que o mercado teria para me oferecer, né, qual área onde teria mais vagas, teóricamente. Uma outra pergunta, muitas das pessoas, às vezes, entram para determinado emprego por conta do salário, por conta do salário, por conta do salário, você diz na segunda graduação? Isso. Quando eu decidi logística? É. Então, na verdade, eu já trabalhava na fundação, na época que eu comecei a fazer a faculdade de logística. Eu não pensei muito na área financeira, não. Vou falar a verdade. Eu já tinha um salário lá na fundação, onde eu conseguia fazer as coisas que eu precisaria, que eu gostaria de fazer. Porque, na verdade, foi mais no intuito de, onde eu posso ajudar mais, pensando em si, no crescimento dentro da empresa, né, crescimento profissional. Mas não foi lá do financeiro, não. Entendi. Se você pudesse voltar no tempo, encontrar o seu eu mais novo, quando estava começando a carreira, você daria algum conselho para ele? Ah, eu acho que daria. Daria os mesmos conselhos que eu dou para o pessoal mais novo, né, principalmente os que estão mais próximos de mim. Isso, no caso, os meus funcionários, os aprendizes. No momento da seleção, a gente, eu comentei até com você, a gente está ali para conhecer o perfil de cada aprendiz. Feito isso, a gente vai analisar o perfil de cada um e vai ver o que melhor se adequa às atividades que é proposta lá na fundação. A partir do momento que começa, eu procuro sempre conversar, dar os conselhos, deixar tranquilo, deixar à vontade para poder trabalhar, né, porque o intuito nosso como gestor não é somente ensinar para o aprendiz, para o funcionário, como executar o trabalho. Então, isso daí, com o tempo, qualquer ser humano, eu acredito que tem essa capacidade de ir se adequando às dificuldades. Mas é mostrar, é aconselhar, é procurar, é direcionar, né. Então, assim, talvez, quando eu mais novo, se eu conseguisse dar um conselho para mim mesmo quando eu era novo, seriam esses. Entendi. Entendi. Agora, uma última pergunta. Qual que é o lado positivo e qual que é o lado negativo de se trabalhar na área da logística? Bom, é... O lado positivo, eu acho que é, assim, todo, qualquer carreira que você vai seguir, você tem que se identificar com ela, você tem que gostar do que faz, né. Mas eu penso muito que essa área de logística, ela te dá um aprendizado muito grande. Um conhecimento muito grande, uma visão muito grande, né. Justamente por tratar de planejamento, organização. Então, assim, para o seu dia a dia fora do seu trabalho, você acaba meio que adotando isso também, né. Se planejando melhor, sendo mais organizado nas coisas. Então, eu acredito que o aprendizado em si é uma das grandes vantagens, no caso, de seguir a sua carreira, né. Não essa, mas qualquer outra. Eu vou...